O ministro trouxe informações sobre o que está sendo feito com a União Europeia, as negociações, a reabertura do diálogo, para voltarmos a listar aquelas empresas que foram deslistadas. O importante também é que nem todas as exportações de frango para a União Europeia estão suspensas. Nós ainda temos quatro indústrias exportando, quatro plantas exportando normalmente, e aquelas que estão suspensas não tiveram problemas de inconformidade com a qualidade ou com a segurança em relação à salmonela. Então, por isso o ministro informou que as negociações estão progredindo para, no menor prazo possível, voltar a exportar. Enquanto isso, se buscam outros mercados também. Expandir o mercado com a China, abrir o mercado com o México, que está interessado em comprar frango do Brasil, da mesma forma a Indonésia. Então, ao mesmo tempo em que essas dificuldades do momento estão obrigando algumas indústrias a dar férias coletivas, as perspectivas no médio prazo são positivas porque as exportações, a demanda por carne de frango no mundo está aumentando, principalmente com o crescimento da renda desses países mais populosos da Ásia. Isso exclui até boatos que circulam por aí da possibilidade do fechamento de alguma dessas empresas? Não. O ajuste com as férias coletivas é para ajustar a oferta momentânea com relação à demanda. Com a suspensão das exportações para a União Europeia, houve uma grande oferta no mercado interno. Isso deprimiu os preços e trouxe prejuízos para quem está produzindo. Então, a melhor estratégia é a de suspender a produção temporariamente, por 30 dias. E para fazer isso, as indústrias precisam de um planejamento. Precisa suspender, por exemplo, a incubação de ovos para produzir pintos, pelo menos 60 dias antes, para que dali, no prazo de 60 dias, você possa interromper os abates no frigorífico. E é isso que está sendo feito. Obviamente que essas indústrias só param por aquele período determinado, depois voltam a produzir. É possível que tenha que interromper outras, caso as vendas não melhorem. Mas os indicativos são de que o mercado vai se recuperando e o equilíbrio deve voltar. O caso da União Europeia representava 7,5% dos embarques do Brasil para o exterior, de Santa Catarina 15,2%, portanto nós somos bastante impactados, mas 20% do valor exportado, porque a União Europeia compra produtos de maior valor agregado. E isso, então, impacta bastante a economia, por isso é um problema que preocupa, mas cabe ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, esse relacionamento com a União Europeia. Não necessariamente, porque aquelas indústrias que suspenderam por 30 dias o seu abate, elas estão alojando pintos para serem abatidos depois do período das férias coletivas. Então, os funcionários voltam a trabalhar porque é essa a necessidade. Como eu falei, a capacidade industrial instalada, ela será aproveitada. Nós estamos muito preocupados também com o preço do milho, e por isso o ministro esteve também discutindo conosco a questão da aduana de Dionísio Cerqueira, por onde nós pretendemos trazer milho. Agora, a partir do dia 24 de maio, nós iniciamos o teste, as primeiras cargas de milho do Paraguai, entrando por emissiones argentinas na nossa aduana de Dionísio Cerqueira. Mas, como ela tem dificuldade operacional, está sendo muito lenta, os custos de trazer milho acabam aumentando por conta da demora na passagem. E é esse o desafio, então, o ministro se comprometeu a instalar uma força-tarefa para a parte da agricultura, do Ministério da Agricultura, que é a inspeção fitossanitária ser agilizada. E o governador Eduard Pinho Moreira também esteve sábado lá na aduana e se comprometeu a levar o assunto ao presidente Temer para ver a questão da Receita Federal para fazer uma agilização da liberação de cargas lá. E, com isso, nós vamos ter acesso a mais milho para Santa Catarina, a um custo menor, porque o frete, a distância é bem menor do que trazê-lo do Mato Grosso.